Hello, my friends do primeiro ano! How are you? Como vão vocês? Bom, vamos dar prosseguimento, meus amiguinhos, ao nosso conteúdo de língua inglesa, certo? O nosso livro didático, Sai Digital, certo? Abrindo os materiais na página de número 20, tá bem? Bom, nós estamos falando sobre os Family Members, a gente já viu uma primeira unidade sobre os Family Members, não é? E aí nós já sabemos quem é o Daddy, quem é a Mom, quem é o Brother, quem é a Sister, não é? Quem é o Grandfather, quem é a Grandmother, não é? Quem é o Baby. E aí, nós vamos então hoje fazer a atividade de número 3, já da página de número 20. Onde nós vamos escutar o áudio, certo? Vamos escutar o áudio que está aqui e vamos enumerar. Nós vamos usar os números de 1 a 9, certo? Para completar os espaços que estão sendo mostrados aqui no nosso material didático. Tá legal? Então, ó, por exemplo, aqui no primeiro espaço, se aparecer... Quando escutarmos a palavra do Grandpa, não é? Do avô. Nós vamos colocar aqui o número relacionado a ele, tá bom? E assim nós vamos fazer com cada uma das figuras. Tá legal? Vamos lá então, let's go! Hi, I'm Baby Milo. Hi, I'm the Dad, and my name is Harry Woods. Hi, I'm the Dad, and my name is Harry Woods. My name is Hannah Woods. This is my cat Lola. Hi, I'm the Mom, and my name is Alice Woods. Hi, I'm the Dad, and my name is Noah Woods. This is my dog, Max. Hi, I'm the Grandpa. Hi, I'm the Grandma. Viram só? Então nós temos aqui a apresentação, não é? De cada um deles. Vamos escutar mais uma vez e aí a gente vai dando as pausas para que vocês possam enumerar aí direitinho. Let's go! Hi, I'm Baby Milo. Então a primeira pessoa é o Baby. Vamos ver onde está o Baby e vamos colocar o número 1. Vamos lá. Hi, I'm the Dad, and my name is Harry Woods. Olha, agora a segunda pessoa é o Dad. Vamos achar onde está o Dad e vamos colocar o número 2. Number 2. Hi, I am the Sister. My name is Hannah Woods. Olha só, agora a Sister. Vamos ver onde está a Sister e vamos colocar o número 3. Número 3. This is my Cat, Lola. E agora vamos ver onde está Cat, não é? Cat, que o nome do gatinho é da gatinha. No caso é Lola, não é? Number 4. Número 4. Agora vamos achar a Mom e vamos colocar o número 5. Número 5. Hi, I am the Brother. My name is Noah Woods. Olha só, e agora vamos achar o Brother, não é? Brother Noah. This is my dog, Max. E o dog, Max, não é? Então, number 6 é o Brother, não é? E number 7 é o Dog. Hi, I am the Grandpa. Olha só, agora nós temos o Grandpa, não é? Que é o avô. Hi, I am the Grandma. E agora a Grandma, que é a avó. Então, numbers 8 and 9, certo? Vamos completar aí as informações. Bom, agora, olha só. No número 4, nós vamos escrever os nomes de vocês. Tá legal? Vamos escrever os nomes de vocês na atividade. Observe aqui o que nós temos. Let's practice. Vamos praticar. Use hi, I am. Vocês vão escrever o nome de vocês nos espaços, certo? Ou hi, my name is. To introduce yourself. Para introduzir a si mesmo, não é? Para se apresentar às pessoas. Por exemplo, eu vou dizer hi, my name is Teacher Hildo Jr. Eu sou o Teacher Hildo Jr. Não é? Ou hi, my name is Hildo Jr. Eu sou o Hildo Jr. Meu nome é Hildo Jr. Certo? Vocês vão completar aqui agora os espaços com os nomes de vocês. Tá legal? E aí, a gente vai para a página de número 21 do material didático, onde a gente tem aqui o seguinte. Bom, observe o exemplo. Certo? Vamos colorir as pessoas do contorno e vamos completar os balões. Então, a gente vai precisar aqui de lápis de cor e ou canetinha, não é? Para completar aqui. Olha só. Vocês vão pintar aqui as pessoinhas para mim. E vão fazer uma presentation. Certo? Vamos usar aqui os espaços. Hello. I am the... Não é? Vamos dizer. E my name is... Por exemplo, se você quiser usar seu pai e sua mãe, desenhar aqui seu pai e sua mãe, não é? Você vai dizer hello. I am the dad. Eu sou o pai. My name is... E você escreve o nome do seu pai. Certo? E aí, da sua mãe. Hello. I am the mom. Eu sou a mãe. My name is... E você escreve o nome da sua mãe. Ou, se você quiser, pode fazer do seu irmão e da sua irmã, não é? Ou dos seus avós. Ou dos seus primos. Ou você e um amigo da escola. Certo? Então, vocês vão poder usar aqui as informações para essa atividade. Tá legal, meus amiguinhos? Espero que vocês estejam bem, estejam em segurança. Vamos fazer as atividades, ok? E aí, então, daqui a pouquinho, eu abro o nosso grupo para que a gente possa fazer as correções. Certo? Lembrem sempre de ficar em casa, usar máscara, usar álcool em gel e evitar aglomerações. Tá legal? Bye bye, my friends. Até o próximo vídeo. See you. Tchau. Tchau.